O primeiro Festival Viva Volley do Seacade reuniu cerca de 50 crianças de 7 a 14 anos para a iniciação esportiva voltada para o vôleibol. De um lado da quadra, alguns mostram conhecimento sobre as técnicas esportivas. Os meninos acostumados com outros esportes mostram que não são tão bons assim. Mesmo sem tanta técnica, o evento é de total importância. A importância desse primeiro Festival Viva Volley do Seacade é estar apresentando para o município uma educação para o ser, onde a gente pensa em qualidade de vida, está possibilitando a iniciação esportiva dos nossos atendidos para o esporte. E também é muito importante devido à parceria que está estabelecida entre a Universidade Federal e a Prefeitura Municipal. No Seacade, algumas práticas esportivas já são desenvolvidas pelos alunos. Hoje, o assunto era o vôlei, mas tinha criança que queria acertar a cesta do basquete. Mesmo destacando os outros esportes, o educador físico do centro faz questão de enfatizar os benefícios do vôleibol. A atividade física por si só já é um bem-estar enorme, né? Faz um bem físico, bem para o corpo e bem para a mente. E também tem a questão lúdica, a questão da recreação. E através de atividades relacionadas ao vôleibol, a gente traz a felicidade dos meninos, diversão e passa um dia de uma forma extraordinária. E a criançada aprovou o primeiro festival realizado no Seacade. O que vocês estão achando do projeto? Amor do vôlei! Na UFLA, o projeto Viva Vôlei já acontece há alguns anos. O professor Marcelo destaca a importância de se estender o programa para a comunidade. O Viva Vôlei é um projeto que a gente desenvolve dentro do Departamento de Educação Física, em parceria com a Confederação Brasileira de Vôleibol. Especificamente aqui no Seacade, esse é o primeiro festival que a gente movimenta, mas em outros locais, no próprio Departamento de Educação Física, no Batalhão, a gente já promoveu. Mas aqui a gente resolveu promovê-lo pela primeira vez, porque a gente tem uma parceria com o Seacade no que tange aos trabalhos diários. Então os alunos do Seacade, eles realizam atividades lá no departamento, em parceria com o projeto Viva Vôlei. Então a gente resolveu trazer esse primeiro festival aqui, até mesmo para movimentar e para motivar as crianças para a realização do projeto e para iniciar no próprio esporte que é o vôleibol. Miri acompanhou de perto o treinamento da filha Raíssa. Mesmo sabendo que ela não é tão alta assim, a mãe acredita que a garota tem a empolgação de uma campeã. Eu estou achando muito bom, porque ela gostou muito, ela está fazendo de tudo um pouquinho, e o vôlei, apesar dela ser baixinha, ela está muito empolgada. Enquanto os futuros atletas estão nas quadras, aqui as crianças aproveitam para movimentar uma outra parte do corpo. Música Música